A presença de Mata Atlântica no Piauí tem sido motivo de polêmica entre ambientalistas e o governo. Para o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o mapa do IBGE, onde aponta áreas de Mata Atlântica no Brasil, incluindo o Piauí, não é um estudo técnico. Os estudos que nós temos de professores, de pesquisadores da Universidade Federal do Piauí indicam de que onde houve pesquisa, mesmo havendo a indicação no mapa do IBGE, comprovou-se que não é Mata Atlântica, é Caatinga ou, no melhor das hipóteses, transição Caatinga-Cerrado. Ninguém consegue fazer licenciamento ambiental, que é o nosso caso aqui na secretaria. Nenhum empreendedor vai se instalar em determinado lugar com essa insegurança jurídica sobre essa questão da Mata Atlântica. Já houve a solicitação do governo do Estado ao IBGE e ao Ministério do Meio Ambiente que reveja o mapa e reveja o decreto que regulamentou a lei da Mata Atlântica. Mas a pesquisadora Niede Guidon não tem dúvida da presença de Mata Atlântica no Piauí. Segundo ela, existem resquícios desse tipo de vegetação no Parque Nacional Serra da Capivara. A comprovação foi feita em um inventário da flora. O levantamento mostrou que em alguns vales fechados e úmidos existem algumas espécies do bioma. Nós temos um levantamento que foi feito aqui, na região, e temos, foram feitas a identificação, foi feita a identificação das espécies e nós temos ainda espécies, então, da floresta amazônica e da Mata Atlântica aqui. Para zelar da fauna e da flora presentes na Serra da Capivara, Niede Guidon tem a missão de ir todos os dias ao parque. Isso há 19 anos. Trabalho que agora também é feito pelo biólogo Leandro. Novo contratado pela Fundação Museu do Homem Americano, ele afirma que já identificou vários gêneros de Mata Atlântica dentro e no entorno da Serra da Capivara. E é para um desses locais que o biólogo leva a nossa equipe. Trajeto que para ser feito só em um carro traçado. No caminho encontramos o trabalho do homem em favor da natureza. Para evitar a ação da erosão em áreas degradadas e preservar a vegetação, foi necessário colocar galhos secos no chão para amortecer o impacto da chuva no solo. Conforme nos aproximamos dos paredões, a mata fica mais fechada, árvores maiores e o clima mais úmido. Sinal que estamos próximos do nosso destino. E é na região do sítio arqueológico Toca das Pedrinhas Pintadas que encontraremos gêneros da Mata Atlântica. O local lembra uma floresta. Ao lado do sítio arqueológico que abriga a menor pintura rupestre, existe uma das maiores árvores na Serra da Capivara. São mais de seis metros de diâmetro. O tamboril é um resquício de Mata Atlântica. De acordo com o biólogo, a sombra dos paredões, mais o lençol freático raso, além da umidade alta, ajudam a preservar o bioma. A gente consegue identificar facilmente pelo porte, que é um porte maior do que o da Caatinga. E esses fragmentos só conseguiram permanecer em locais onde o paredão proporcionou sombra e o lençol freático provavelmente mais raso. Uma das árvores remanescentes da Mata Atlântica é a gameleira. E aqui nessa região do Parque Nacional Serra da Capivara existem várias. Uma delas é esta daqui. Parece até que foi esculpida por uma artista. Uma verdadeira obra de arte da natureza. A árvore cresceu ao lado da rocha. Parte das raízes ficam fora do solo. Os tons de cinza e vermelho embelezam mais ainda a gameleira. Seu sistema radicular, através pela cor, pelo formato, pelas ondulações, impressiona muito para quem vê. A questão é que é uma raiz tabular, conhecida como tabular. Tem a propriedade normal de uma raiz, que é absorver nutrientes, água, tudo. E dá suporte a uma planta como essa, que está em um terreno tão raso.